Olha pessoal, eu aqui com mais um vídeo, pessoal aqui ó, fazendo uma cocada, uma cocada caseira, entendeu? Simples de fazer, pessoal. Pessoal, é só fazer isso aqui ó, o seguinte é isso aqui, o simples é isso aqui ó, para cada xícara de coco, cada xícara de coco, se colocar, bota uma xícara de açúcar, entendeu? Cada xícara de coco, você coloca aqui dentro, bota uma xícara de açúcar, no caso, o leite, o leite foi em pó aqui ó, eu fiz o leite aqui ó, aqui ó, fiz o leite aqui, com o garfo, aqui pessoal, mexer aqui, botei o leite, o leite em pó, fiz e coloquei aqui, qual a proporção? No caso, para cada xícara de açúcar e uma de coco, bota uma de leite, uma colher de leite, entendeu? No caso, se você comprar um coco, 4 xícaras de coco e 4 de açúcar, aí você bota 4 colheres de leite, aqui no copo, faz e derrama aqui, entendeu? E o ponto dele é a gosto, você, quanto mais ele ficar mais seco, na panela, mas ela vai ficar mais, 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 mais dura, né? Entendeu? Quanto menos você tirar antes, assim, deixar ela mais, ela mole, ela vai ficar mais cremosa, entendeu? O segredo é esse pessoal, entendeu? É rápido e simples aqui, eu já deixei aqui, deixei, deixei ela aqui, já mexi, já deixei aqui uns 8 minutos aqui ó, como ela já tá, o açúcar derreteu naturalmente, aqui ó, deixei aqui uns 8 minutos, também deixei aqui uns 8 minutos, agora vai para o fogo, mais ou menos em 25 minutos, que aqui é muito, tem muito coco aqui, entendeu? E depois vem peçar, aqui ó, vem para essa assadeira aqui, essas duas aqui, simples pessoal, e mais nada, agora vai para o fogo, entendeu? Não tem o que fazer não, muito simples e rápido, aqui pessoal, estou chegando agora, ao fogão, está no fogo baixo, o mais baixo que você tiver aí no seu, no seu fogão, você bota a cocada embaixo, agora tem que, é o seguinte, tem que mexer o tempo todo, ela não pode ficar assim não, para não, eu parei aqui só para filmar, mas você vai ter que estar mexendo a tela, ela, ela dá o ponto dela, entendeu? É mais ou menos de 25, 25, 20, 25, depende da quantidade de coco, entendeu? Você vai ver o ponto da cocada, a cocada fica ótima, não tem, não tem, não tem segredo não, entendeu? Não tem segredo, ó, pensa numa cocada gostosa que fica com leite em pó, você fazendo isso, entendeu? Muita gente diz, oxe, e fica boa, oxe, a delícia, estou fazendo aqui, não é para mim não, estou fazendo aqui porque alguém me encomendou, entendeu? Aí eu estou fazendo, mas eu não ia fazer cocada hoje não, aqui a quantidade é muito, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é 4 cocos que eu estou fazendo aqui, ó, 4 cocos que é um pacote de leite, olha aqui pessoal, pessoal, se gostou da dica, olha aqui ó, like, joinha pessoal, inscreve no canal e comenta alguma coisa se você fizer a cocada, antes não, mas faça a sua cocada rápido, como eu estou dizendo, aqui ó, tem que mexer pessoal, tem que mexer, daqui a pouco eu vou botar ali na assadeira ali, aí vou mostrar a vocês como vai ficar, aqui ó, vai demorar um, aqui vai demorar aqui só mais ou menos aqui uns 15 minutos ainda, vai ficar boa, aqui ó, está com muita água ainda, olha, olha pessoal, com muita água ainda, aqui o coco solta água também e o açúcar também está derretendo, olha aqui, olha aqui pessoal, a cocada está pronta, olha aqui, está pronta já a cocada, agora vou botar ali na a assadeira ali pessoal, aqui ó, é rápido, rápido mesmo, sempre rápido, olha aqui pessoal, a cocada já, olha pessoal como ela fica, olha, tá quente pessoal, saiu agora, saiu agora do fogo, olha, saiu agora do fogo, olha, saiu agora do fogo, tá quente, olha aqui ó, a cocada pessoal, olha aqui ó, olha aqui ó, você vai espalhar aqui ó, deixar esfriar, entendeu pessoal, deixar esfriar, fica no ponto aqui ó, aqui ó, aqui pessoal, simples e rápido de fazer aqui ó, aqui ó, aí pessoal, se gostou aí ó, comenta alguma coisa pessoal, ok? 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 Obrigado.